Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui ó, de cara lavada, de roupão, sem colar, sem anel, sem maquiagem, cara limpa aqui ó, sem brinco, sem nada. Pra fazer esse Arrume-se Comigo, uma transformação aí de make, cabelo, fazer junto com vocês tudo. E então vamos lá, espero muito que vocês gostem, deixa o like aí ó, tô até nesse cenário diferente, tô no banheiro, tá dando eco, tá? Então não se preocupem com relação a isso, porque eu tô aqui dentro, mas espero que vocês gostem, então vamos começar. Pra quem é novo, não vai saber, mas eu estou grávida e já estou na reta final da gravidez. Estou com 30 semanas aí ó, olha isso gente, a barriga como já cresceu, depois eu mostro melhor pra vocês no Instagram, arroba minha almendra, lá vocês, tem várias fotinhos minhas grávidas, então grávidas foi ótimo, né, grávida? E você consegue acompanhar, então vai lá, arroba minha almendra. Quero compartilhar com vocês aí, enquanto eu tô me arrumando, coisas que já aconteceram, os exames que eu tô fazendo ultimamente, as vacinas que eu tô tomando, que são muito importantes, então nessa reta final, então eu quero compartilhar. Ó, pra começar eu vou fazer minha sobrancelha com essa pastinha em gel da Avon, assim ó, tá? Essa daqui é gel para sobrancelhas no tom loiro, eu adoro, junto com o pincel chanfrado. Eu vou deixar o link de todos os produtos aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então vamos lá, ó. Porque pra mim esse passo da sobrancelha é muito importante, eu acho que dá uma realçada. Gente, eu nunca me maquiei assim, em frente à câmera, com um espelho pequeno. Então assim, gente, eu postei lá nos meus stories a vacina, pra quem tem sangue negativo, e essa é uma coisa que gerou muitas dúvidas lá no meu Instagram. Você vai precisar tomar uma vacina, que é justamente pra hora do parto, né? Porque se o bebê nascer sangue positivo, no meu caso o Miguel é sangue positivo e eu sou sangue negativo, então a gente, eu preciso tomar essa vacina, que não é vacina, na verdade é uma injeção. Uma injeção enorme, 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 que eu achava que era uma vacina, mas não é. Levei o maior susto quando eu cheguei lá. Então a partir das 28 semanas, tem que tomar essa vacina. Fala com a sua médica aí se você tá grávida e é sangue negativo. E na hora do parto também, eu vou precisar tomar essa vacina. Então não sei, duas doses. Vacina não, essa é a injeção no bumbum mesmo, viu gente? Desse tamanho a injeção, um líquido que arde, mas fiquem tranquilas. Arde, arde, mas depois passa, não dá nenhuma reação. Eu vou aplicar uma base, ó, essa base da Vult, que eu adoro, que é uma base mais levinha, ela é mais assim, pro dia a dia, eu adoro, e ela é bem, ó, líquida. Só que quem toma muito cuidado na hora de aplicá-la, porque ela é tão líquida que pode acabar sujando toda a roupa, entendeu? Pode vazar. Então é a base fluida da Vult, com esse pincel, com esse pincel não, com essa esponjinha da Mariana, Saad. O que eu fiz nesse finalzinho aí de sétimo mês? Fiz aquele exame também da curva glicêmica, que muitas mães precisam fazer pra ver se a grávida não desenvolveu diabetes gestacional. A diabetes gestacional é muito perigosa, então assim, gente, vocês precisam fazer esse exame pra saber se você não desenvolveu diabetes. É um exame chato, só que assim, é que você toma glicose e aí você tem que ficar com agulha na veia, porque a enfermeira vem tirar o seu sangue dependendo, assim, umas três vezes, tá? Passou uma hora, ela retira seu sangue. Passou mais uma hora, ela tira de novo o seu sangue pra ver se o nível da glicose, de glicemia ali, está alterando, tá? Só que, meu, é um líquido tranquilo via oral, ela é super tranquila, é como se fosse uma uma sprite sem gás, é isso, é isso, sabe? Então assim, não tem por que você ficar desesperada com medo desse exame também. É super tranquilo, é chato, é. É em jejum, então assim, às vezes se você já enjoa, você pode enjoar na hora, mas não pode vomitar, porque se você vomitar vai ter que fazer, vai ter que voltar outro dia pra fazer o exame. Então não dá, não dá, tipo, você tem que, sabe, ir focada e tipo, meu, relaxa, não é um exame horrível, não, não é, gente, não é. É super tranquilo, pelo menos eu achei isso, tá? Por isso que eu falo, às vezes a gente não pode ficar lendo coisa na internet, porque às vezes assusta, porque essa coisa é muito relativo, sabe? Porque pra uma pessoa pode ter sido horrível o exame, pra outra não. Então assim, vai de pessoa pra pessoa. Ó, acabei de aplicar esse corretivo, é o Pro Longwear da MAC, porque ele tem um efeito bem bom, assim, de cobertura, sabe? Eu adoro. Tô com a esponjinha. Então, assim, eu fui, eu tipo, fui um pouco assustada, falei, doutora, eu não quero fazer esse exame, já ouvi falar na internet que é horrível, e eu tô com medo, eu tenho medo de agulha e tal, então eu não quero fazer, não, não tem como não fazer, você precisa fazer e tal, Michelle, tem que fazer. E aí eu fui fazer. Então, é, pra tomar o líquido, o líquido é na hora que você toma quando você tá com a agulha na veia, e aí você toma o líquido, gente, sério, é só no finalzinho que você dá uma enjoadinha, mas depois que você tomou, acabou, gente, acabou. Você deita ali, espera dar o horário, porque ela vai tirar o seu sangue, tenta aguentar, não é um bicho de sete cabeças, é super tranquilo, sabe? É pro seu bebê, não dói, sabe? Não, não dói, não dói, pelo menos pra mim, eu achei super tranquilo, então por isso que não é bom você ficar lendo muitos relatos, sabe? Você não pode acabar te assustando. Não sei se eu tô marcada, não, ó, tá vendo como cobre bem esse corretivo? Eu adoro ele, cobre super. Agora eu vou usar esse pó da Laura Mercier, que é um pó, tipo, chique, mas assim, é bom, sabe? Vai durar muito tempo, mas ó, que eu tô usando, e é realmente, vale cada centavo desse negócio, viu, gente? E olha que eu sou de economizar, mas esse pó aqui eu fiz questão de comprar, porque o negócio é bom e vale cada centavo, tá? Então vamos lá, eu vou aplicar só pra dar uma matificada na minha pele, não ficar tão, é... pra não ficar oleosa, sabe, no decorrer do dia? Assim. Gente, é que eu... é que acontece, eu não tô... vocês sabem, quem me acompanha aqui, eu nunca fiz um vídeo conversando com vocês e me maquiando ao mesmo tempo, eu me distraio muito fácil, e eu falo muito, e aí eu acabo deixando o vídeo gigantesco, então esse vídeo vai ficar enorme, se você quer informações aí, precisa assistir o vídeo até o final, gente, eu falo muito, sério, o humor altera. É, tem hora que a gente tá bem, tem hora que a gente tá mais pra baixo, tem hora que a gente quer chorar, tem hora que a gente quer, tipo, dar risada de tudo, de tudo. Então, assim, é uma... uma montanha russa. Coisas que... que é natural, sabe, acontecer, essa mudança de humor. Eu... eu acho que a pessoa, o seu marido, ou o seu namorado, o que que é esposo, é... Tem que entender, também, é... e quem convive com você, que você tá grávida, e que você, muitas vezes, fica mais sentimental. E eu gosto, eu acho que as pessoas precisam entender isso, sabe? Porque grávida é grávida, e, tipo, meu, tem que... tem que entender o que tá acontecendo, porque muitas vezes nem a gente consegue entender, então, assim, calma. Não xinga, não fique estressado com uma grávida, porque a gente sente as coisas muito mais fortes do que se não tivesse grávida. que queiram nos atingir de uma forma não tão legal, sabe? Tipo, não construtiva. Então, isso eu não quero, eu não gosto, eu não acho legal comentários sobre coisas que não são construtivas, entendeu? Então, por isso que eu falo, se você não gosta, tipo, tenta nem ligar, sabe? Tipo, tenta nem... tenta relevar. Fica de um jeito, o corpo fica de um jeito, então não vem comparar o seu corpo com o meu, ou eu vou comparar o meu corpo contra a mulher. Gente, cada gente é de um jeito, tem uma genética diferente, então, assim, comparação é a pior coisa possível, tantos palpites, tantos esse tipo de coisa, eu detesto, detesto. Se eu não tô perguntando, não fale, eu acho que a pessoa tem que ter empatia, sabe? É, porque senão fica chato, né? E... deixa eu ver pra ser o blush aqui, tá bom esse blush? O mesmo blush que eu usei no rosto, eu vou usar como sombra. Só que esse, eu adoro a Ruby Rose, gente, eu amo, amo. Acho que são produtos bons e que tem um preço muito acessível. Olha que esse roupão, esse roupão tá me deixando louca. Tá muito quente aqui dentro. Uma coisa que vocês estão me falando também, e outra coisa que vocês me perguntam, ó, em relação ao cabelo, não tem o que fazer, né, gente? Ó, a raiz, não tem muito o que fazer. Ai, calor! Agora, nessa reta final, eu já tô vendo a questão do quartinho, do berço. Eu tenho muitas novidades pra contar pra vocês. Olha, por isso que eu falo, se inscreva no canal, ative as notificações, porque eu vou divulgar pra vocês, vou compartilhar o quartinho, como vai ficar. O enxoval finalizado, que eu montei todo com itens baratinhos, com itens que eu considero importantes, eu pesquisei muito. Eu tô desde o começo da gravidez, gente, comprando coisa do enxoval, sabe? Aos poucos. Então eu tô assim, comprando aos poucos, e agora eu já tenho tudo do enxoval, né? Falta só mesmo pra mim, camisola, essas coisas eu não tenho ainda. Eu preciso ver, deixei a... A mãe deixa por último, né? Se a mãe fica por último aqui, mas tudo bem, o que importa é o bebê. Agora eu vou usar o delineador da Vult, esse daqui é a prova d'água, eu adoro. Lá no dia da maternidade eu vou me maquiar, sim. E vou gravar vlog pro canal, então, já sabem, né, gente? Fique esperta aí nesse canal, viu? No Instagram também, arroba meia almendra. Quero vocês lá também, tá bom? Então vamos lá, ó. Eu vou fazer aqui o delineado. Tá vendo que é uma make bem simples, né? Bem fácil, eu só caprichei um pouco na pele. Ó, eu vou fazer aqui. Eu tenho um pouco de... Ó. Assim. Vocês vissem como que tá aqui? Eu deixei todas as minhas makes aqui assim, ó. Ó, fiz o delineado. Adorei essa cor de blush da Ruby Rose, viu? Eu acho que é o lançamento deles, porque eu recebi agora. É o número 03, tá? Pra quem quiser saber, esse daqui que eu usei. Que é o Crazy In Lash. Que é um rímel, uma máscara de cílios que alonga. Ó, meus cílios são bem fininhos, bem curtinhos. Então eu quero usar pra ver se vai dar um efeito legal. Ah, outra coisa. Ai, gente, eu acabo me perdendo. Eu tomei também, além da injeção pra quem tem sangue negativo. Eu também tomei aquela vacina. Isso é vacina mesmo, tá? Que é aquela tripla, que tem tétano, que protege contra o tétano, coqueluche e mais uma doença. Então, assim, é super importante que também a grávida tem que tomar. Essa vacina você toma com 26 semanas. Se eu não me engano, 26, 27, alguma coisa assim. E é super tranquilo também. Tem gente que teve reação, eu li. E a mulher também, no dia da vacina. É no posto de saúde. Gente, lembrando, desculpa. A vacina que eu tomei, pra quem tem sangue negativo, tem imposto de saúde, tá? Então procure, tem de graça. E essa também, da DTPA, também tem imposto de saúde. É o que acontece. Essa vacina do tétano tripla. Muita gente reclama e fala que dá reação, que dá febre e tal. Ela não dói. Não dói absolutamente nada. Não senti nada. E eu sou, gente, eu sou medrosa. Eu tenho medo de agulha. Eu tenho pavor de agulha. E não doeu. Não dói, tá? Então se eu tô falando que não dói, é porque não dói mesmo. Tá? E aí, o que acontece? Depois, o braço fica dolorido. Então, a dor vem depois. Mas não é uma dor forte. Tem gente que teve dor forte, que eu já ouvi falar. Só que eu gostei dessa. Ó, aqui, meus inferiores também. Assim. Tem um pouco dessa daqui, que é pra alongar. E essa outra, também que é lançamento deles, se chama Lash Formation. Ó, é pink, maravilhosa. E ela é assim, da Ruby Rose. E essa daqui, a função dela é dar volume nos cílios. Então, eu vou fazer, eu vou aplicar ela também, pra ver se deixa um pouco maior, ó. Eu acho que aqui nos olhos estão a outra, que é pra alongar. Tá focando? Tá focando? Ó. Aqui, quase borrei. Borrei? Borrei. Ai, gente, essa daí sou eu. Pra dar uma alongada. E agora, eu vou fazer, vou aplicar essa daqui. Com esse pincelzinho. Nossa, que pincel diferente. Olha como ele é bonitinho. Ele é bem gordinho. Próprio pra dar volume pros cílios. Então, eu vou fazer, eu vou aplicar também os cílios postiços. Eu não vou ficar passando muito, sabe? Porque eu vou aplicar os cílios. Eu gosto do jeito que fica os cílios. Olha só, eu coloquei os cílios agora. Pra dar um volume aí no olhar. E assim, gente, os... O rímel da Ruby Rose, tipo, tem o Trópico, o Tropical, eu acho. Todos são muito bons e por um preço muito acessível. Eu vou usar pra finalizar essa maquiagem agora. Eu não sei se na câmera vocês estão vendo direitinho, mas pessoalmente, minha filha, tá um bafo essa make. Tá a coisa mais maravilhosa. Eu adorei. Ó, eu vou pegar o iluminador, tá? Que eu uso, que é esse daqui. É de uma marca que se chama Contour Cosmetics. Vende... Quando eu fiz meu intercâmbio pra Inglaterra, eu comprei. E esse negócio aqui... Gente, não... Calma. Não fui eu que fiz o intercâmbio. Foi meu irmão que fez o intercâmbio. Porque senão ele ia estar podre o negócio, né? Que faz tempo, foi 2016 que eu fiz o meu intercâmbio. Então foi meu irmão que trouxe pra mim esse daqui. E eu adoro esse negócio, cara. Eu acho muito bom esse iluminador deles. Perfeito. Eu acho que até hoje eu não encontrei nenhum iluminador que seja tão bom quanto esse daqui da Contour Cosmetics. Então se você tá indo pra Europa, alguma coisa assim, aproveite e procure essa marca. Contour Cosmetics. Porque o negócio é bom, viu? Não consigo largar de jeito nenhum. Ai! Quase não levanto. Eu vi que eu deixei um pouco borrada aqui de rímel. Eu não sei se a luz tá melhor pra cá. Não acredito. Tá meio melhor pra cá, não tá? O que vocês acham? Era melhor, né? Eu ter deixado a luz pra cá. Oh, meu Deus. Agora eu ia ficar assim mesmo. Não sei. Tô na dúvida qual que tava melhor. Acho que tá igual. Não sei. Vou usar esse lápis de boca da Avon, que eu adoro. Eu sei que é novidade deles também. Rosa. Tem uma cor meio marsala assim, sabe? E eu vou fazer pra fazer um contorno. Eu vou aplicar, na verdade, né? Ó. Pra deixar esse efeito bocão. Não tem botox, não tem plástica, não tem nada disso. Hum. É tudo aqui, ó. Tudo pra realçar. Tá vendo? Então você consegue realçar a sua beleza. Isso que é legal. De atender esses truques. Ó, eu derrubei o lápis de novo no chão. Vou usar esse batom da MAC, que é o meu favorito. E vocês podem ver que é o meu favorito, porque ele tá acabando. Esse daqui é da coleção Love Me, por isso que ele é todo lindinho assim, preto com rosa. Ele é muito maravilhoso. E esse daqui chama 3 Blasers. Eu não sei se tem ainda. Era uma coleção limitada. Mas deve ter, sim. Deixa eu ver se eu tô aplicando certo, porque eu não enxergo de longe. Finalmente! Não quero sair daqueles banhos, gente. Tô muito calor aqui dentro. Vamos agora pra parte do cabelo. Eu vou dar um jeito nesse cabelo, porque ele tá muito sem graça. Fazer umas ondas nele, assim, sabe? Pra deixar com mais volume. Então vamos fazer agora. Vou pegar meu Babyliss pra fazer isso. Então o Babyliss que eu vou usar é esse daqui. Ele tem 35 milímetros, tá? Então é isso que importa, tá? Na hora de você fazer o seu Babyliss. Tem de vários tamanhos. Esse é de 35... 32, desculpa. 32 milímetros. Tem o de 25 também. E aí eu vou fazer umas ondas, alguma coisa assim, sabe? Só pra dar um up. Ó, vou pegar aqui. Eu viro o Babyliss desse jeito. Não importa muito a marca, sabe? O que importa mesmo é quantos milímetros ele tem pra dar um formato que você quer pro seu cabelo. Se você gosta de um formato mais natural, você pega de 32 milímetros. E deixa eu terminar aqui o que eu tava falando pra vocês. Agora eu disse, né? Como eu disse pra vocês, eu vou postar vídeos aí no canal do enxoval, da decoração, do quarto, tudo. Se inscreva pra você não perder. Então eu vou começar a lavar já as roupinhas, os bórios, pra deixar tudo prontinho, com sabão neutro, tudo passadinho, lavadinho. E aí eu já vou começar também a pensar. Eu tava resolvendo ainda essa questão do berço, que eu vou falar com vocês num outro vídeo. Vocês vão entender o que aconteceu. Tudo depois. Então eu tava muito preocupada com tudo isso. Mas agora já tá dando tudo certo. Eu tava deixando pra resolver essas questões, né? De detalhes do quarto do bebê. De detalhes... Desses detalhes do móvel e tal. O que mais? Ai, gente, agora é reta final, né? Então, é... Não tem muito o que dizer, mas ultrassom, agora que eu já tomei as vacinas, que deveriam ser tomadas, fica mais tranquilo, né? E o exame também da curva glicêmica, eu já fiz. O meu deu normal. Graças a Deus eu não tenho diabetes gestacional. Deu tudo certo. O segredo é sempre ter um acompanhamento médico, tá, gente? Não se desesperar. Se no seu exame deu alterado, não se desespere. Tenha calma. Vai dar tudo certo, tá? Tudo certo. Conversa com o seu médico. O médico sabe o que é melhor. Vai te passar tudo certinho, pra você cuidar do seu bebê bem certinho. Eu acho que quando a gente desespera, fica pior a situação, né? Teve vários momentos do começo da gravidez que eu fiquei desesperada com várias coisas, sabe? É, que tinha que fazer. Eu falei pra vocês isso em vídeo. É, muita coisa ao mesmo tempo, trabalho, a gravidez e tudo. Então a gente acaba misturando os assuntos, né? Então eu acho que a gente tem que saber equilibrar as coisas na vida, né? Relacionamento, saber equilibrar tudo. Saber equilibrar as coisas. E quando vier dificuldades, que é super normal acontecer com todo mundo, ter dificuldade nessa vida, É, não tô falando de dificuldade, tô falando de dificuldade em geral, tá, gente? Dificuldade do dia a dia mesmo que a pessoa enfrenta. Não se desespere, porque se desesperar é a pior coisa que você pode fazer. Tenha calma, tenha fé em Deus. Se você não tem nenhuma religião específica, só tenha calma. E saiba que tudo na vida tem o seu momento, sua hora pra acontecer. E a partir do momento que você entende que você é especial, que você é o único, e que você não tá nessa vida à toa, por acaso, e começa a ter calma, sabe, pra resolver as coisas com calma, sem ansiedade, sem deixar aquela ansiedade sufocar, você consegue ter mais clareza na sua vida. Porque quando você deixa a ansiedade atrapalhar você, você se perde demais. Você começa a ter confusão de pensamentos. Por exemplo, tem mães que ficam querendo ver sobre o parto, sobre, sabe, angustiadas com o parto e tal, e, ah, eu quero parto normal, chega na hora que tem parto cesárea. Ou ao contrário, entendeu? Então tudo pode acontecer nessa vida. Por isso que eu falo, não se desespere, porque quem define é Deus. Quem vai definir é Deus. Eu já falei pra vocês, né, que eu quero parto normal. Mas se na hora não der, não tiver dilatação, ou não deu certo, é cesárea. Tipo, e qual o problema? Sabe? É tudo pelo bebê, né? Então, assim, eu não vou pensar, ai, o quanto que dói uma cesárea, o quanto que dói um parto normal, ou uma cesárea. Eu não vou pensar nisso. Eu não tenho porquê a gente se desgastar pensando nisso. Eu sou medrosa, cagona, e eu tô, assim, super de boa. Super de boa. Lógico que na hora não vai ser de boa, né? Na hora acabou de estourar. Mas eu tô, assim, com fé em Deus. Que Deus tem o melhor plano pra mim, pra minha vida, pra vida do meu filho. E que vai dar tudo certo. Você começa a atrair coisas boas pra você. Então pare de pensar negativamente na sua vida. Porque isso vai só atrasar mais ainda a sua vida. Então para. Tá bom? E olha só, minha filha. Tô pronta. Tô pronta. Olha só como ficou meu cabelo. Tá vendo? Ficou assim, gente. Transformação. Acho que demorou uma hora esse vídeo pra ser gravado, se eu não me engano. Quase uma hora. Quase uma hora, gente. Ó, porque eu falo, né? Então imagina. Tô suando agora. Passar um sprayzinho pra fixar a maquiagem. Mas olha como fica bonito o cabelo. Dá um up, não dá? Já não deu um up? E a maquiagem é super fácil. Vocês viram, ó. Não tem nada demais nessa make. Make super simples. Só a pele preparada mesmo. Olha, agora quando eu pego... O que é isso no meu pé? Quando eu pego a câmera dá pra ver melhor. Tá vendo? Cabelo. Vou só colocar um colarzinho. Um brinco. com vocês aqui no YouTube. Vejo vocês nas minhas redes sociais. Instagram e YouTube, né? Que eu tenho. Arroba Mia Almendra no meu Instagram. YouTube Michelle Almendra. Se você conhece alguma grávida, fala pra ela entrar no meu canal e se inscrever também. Compartilha esse vídeo se você gostou. E deixa o like também que me ajuda muito na divulgação. E lá no Instagram vou adorar ter você como minha seguidora. Tá bom? Super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!